Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Tekken 7 no canal. Lembrando que este jogo é um oferecimento de Flow Games, onde você encontra o jogo lançamento antes do lançamento. Isso mesmo, o jogo vai sair amanhã, você já vai conseguir o jogo hoje. Isso mesmo, se você é da região de Limeira e Campinas, o jogo pode chegar nessa época. Ou se você é de longe galera, vocês vão receber o jogo, com certeza na data do lançamento ou um pouco depois, mas com um preço bem melhor do que a concorrência. Então, clique na descrição. O Crash galera, do PS4, que é o remasterizado, ele está em pré-venda até o dia 20 na Flow Games. Então, basta vocês clicarem na descrição e vão saber tudo o que está acontecendo sobre a pré-venda. Basta clicar no link galera. Então, corre lá, aproveite e mano, o monstro na data do lançamento vai ter também na Flow Games. Então, corre lá e aproveite. Hoje galera, eu gostaria de dar umas dicas para vocês aqui de configuração do controle, que eu acho bem bacana. Eu sempre fiz essas mudanças, tá? Aqui ó, por exemplo, os jogos de pega aqui ó, no caso eu coloquei baixo e cima, os dois de baixo e dois de cima, né? Os dois do meio aqui, que no caso é o X e o B. E também o A e o Y aqui. Aqui eu fechando todos os botões, eu coloquei o L e o Rage R, galera. Ô caramba, deixa eu restaurar de novo. Vamos lá de novo, restaurar configurações, que eu sempre aperto o botão. Ah lá, restaurou as configurações anteriores, tá? Vamos confirmar e sair. Agora galera, a gente vai mostrar aqui que aqui é fácil, ó galera. Você aperta todos os botões aqui ó, tá vendo ó? Ele tem os botões certos aqui ó. Ó, esse daqui é onde ele fecha todos os botões. Tem o Rage também, tá? Deixa eu tirar lá de costa aqui, senão eu vou pegar de outra forma. E isso daqui é fácil para você dar os quebras, tá? Como assim, Metala? Tem aqueles combos lá. Que é esses tipos de combo, né? Vamos ver se eu consigo acertar. Não, eu não consegui acertar na primeira. Mas isso daí facilita muito, galera, a vida de vocês aí, tá ligado? Vamos ver se vai. Não. Eu tô ainda pegando, jeito. Tô na parte de treinamento aqui, tá? Porque eu acho bem bacana vocês estarem pegando essa parte de treinamento. Aonde dá para estar fazendo muita coisa aqui, cara. Eu particularmente acho muito bacana isso aí. Olha lá, galera, já... Só falta o resto ali agora. Vamos ver se a gente consegue o resto da lista de golpes aqui. Esse daqui no caso foi o que eu dei, finalizando. E tem o outro aqui ó, que a gente fecha o quadrado aqui ó. Entendeu? Quer ver ó? Ele faz esse combo. Faz tudo o que a gente fez ali e depois fecha o quadrado. Que no caso é essa finalização que eu acho muito bacana também. Que é uma das finalizações aí do King. Que é... Para quem jogou até quem joga até hoje sabe do que eu tô falando, cara. Olha lá, galera. Eu finalizei antes, tá? Mas deu para estar finalizando bacana, cara. Vamos lá, vamos tentar de novo aqui. Espera aí, vamos lá. O metrário tá errando aqui. Não dá nada não, galera. Opa! Agora vai. Tem que ser um pouco mais rápido, galera. Aqui o sistema aqui. Você errar o botão aqui já era. Caraca, velho. O time metrário tá errando tudo, cara. Aqui é complicado, velho. Vamos lá. Vamos tentar aqui, cara. Vamos tentar. Tá difícil aqui, metrário. Ah, quase, hein? Galera, eu gosto de ficar treinando aqui. Porque você tá ligado, né, mano? Dá pra... Dá pra curtir bastante. Dá pra curtir bastante aqui. Tem que ser bem rápido aqui no sistema aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, metrário. Agora foi até o fim e esqueceu a parte de finalização. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui, galera, se a gente consegue dar isso aqui na prática. Dá não, né? Conseguir jogar aqui na prática. Vamos jogar contra a máquina pra ver se a gente consegue pelo menos a metade disso aí. Vamos ver, quem sabe, né, galera? Porque agora com o bicho parado é fácil, né? Quero ver, conseguir com o bicho andando, jogando aí, batendo em você. Se vocês quiserem o modo história, continuação, galera, que eu vi que não teve muito uma aceitação de vocês legal. Então eu quero saber de vocês, galera. Se vocês quiserem que continue o modo história, deixe nos comentários aí, galera. Mas dê um apoio aí. Mete o dedo no like. Apoia a gente aí. Vamos que vamos que o bagulho é louco. O processo é lento, mano. Deixa eu ver aqui se... Vamos lá, cara. Indica que o estágio tem paredes. Olha lá. Quando... Aí sim. Nossa, a menininha é zica, cara. Vamos ver se a gente consegue dar uns combos também, né? Algumas coisas do gênero. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. E o King nunca fala, né, mano? Ele sempre... É verdade? Ah, agora foi, hein? Agora foi, hein? Ah, galera. O bagulho é louco, hein? Vamos na sequência aqui, galera. Já era, galera. Vamos ver se eu consigo aqui um negócio, galera. Ah, aí, ó. Ele dá o... Eu queria saber como é que faz para pegar aqui, galera. Ó. Uh, dá uma vortinha ainda. Vamos dar um quebrinha diferente? Olha lá. Toma. Galera, o Tio Ventura aí está prendendo, cara. Não está tão difícil, não, cara. Não está tão difícil, não. O jogo particular, galera, ele precisa de um pouco mais de divulgação da galera do YouTube. Eles, infelizmente, estão esquecendo que o jogo em si é muito bom, galera. Para quem já jogou Tekken, é... Mano, não tem o que falar. Tekken é Tekken, cara. Deixa eu ver aqui. Olha, essa mulherzinha parece ser mal, cara. Eu não gosto dessa mulherzinha, não. Estágio 2. Vamos lá. Vamos esperar esse estágio, galera. Eu vou estar finalizando depois dessa luta aí. Só para a gente estar trocando aí uma ideia. Mesmo para vocês verem que o negócio é diferente. Vamos quebrar isso aqui. Eu quero ver a mulher... Olha! Opa! Não aí não, tia. Estou errando o combo, galera. Ele vai continuando quebrando, galera. Caraca, velho. O bagulho é... Vamos dar um quebra aqui? Vamos tentar dar mais um quebra? Vamos ver. E ele foi continuando, galera. Boa pela vitória. Tamo aí. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Dê um apoio aí na série aí. Manda o dedo no like. Flow Games na melhor opção de compras. E tamo junto e é nóis. Tchau, tchau.